Boa tarde amigo Bom Voltando aqui o funcionamento Do Teste do detector Estou usando aqui a bobina Que é do outro cliente Que é do outro kit Aí está aqui Vou testar aqui com a bateria 12V Bateria aqui da 12V É do meu Zaro Aí vou fazer o teste dele aqui Aí está tudo certinho já aqui Saída para a fone de ouvido Quando conectar o fone Ele desliga o alto-falante Chave liga, desliga Aqui P10 Onde vai a bobina Tudo encaixado aí Aí vamos estar Deixa eu coisar aqui Estou com uma mão só Cheio de mais O cara fazia as coisas sozinho Foi em vez de chamar não Vamos lá Vamos ver o teste aqui E aí Aqui Sensibilidade dele Bastante som ficou Bastante som mesmo Ficou Deixa ele aqui Ajuste fina Ajuste grosso Isso aqui É regular ele aqui Para ele ficar estralando Mais ou menos assim Mais ou menos assim Vou pegar aqui Uns coisinhas aqui Pequenas aqui Ó Moedinha de 5 Ó Ó 5 centavos Quanto mais deixar ele estralando Um pouquinho Mais sensível ele fica Tem que ter a mãozinha Bem leve Vamos ver né Deixa ele assim Ó A de 5 centavos Ó Ó Com boa distância Viu Ó Pronto Peguei aqui uns pedacinhos De cobre Vou testar com esse Ó Ó Tá vendo aí Um pedacinho da alumina Ó Ó Que distância Distância boa aqui Uns 30 centímetros 25 a 30 centímetros Ó Isso aí varia de acordo Com o tamanho do objeto Né E sem contar Que ele tá com o TL 071 Porque eu não achei Que nem eu falei Não achei O LF357 Que é o Apropriado pra ele né Apropriado pra ele Vamos lá Já testei agora Vou testar essa pecinha aqui Ó Ó Aí começa a detectar Ó Tá vendo aí Funcionamento normal Tudo ok Agora vou testar com essa aqui Ó Ó a distância Só a distância Ó Já começou a detectar Também né Uma plaqueta aqui De cobra Ó Ó Tá vendo aí Aí o teste aí Foi esse aí Tudo ok Tudo bem feito Ficou com bastante volume E Só vamos aguardar agora Chegar as baterias Tô precisando de ir Lá pra Maceió amanhã Vou ver se eu compro Aquelas baterias De Leon né Fazer o restante Do encaixe Tudo E tá fazendo o outro suportezinho né Com as baterias Esperar chegar Que eu comprei na internet O suportezinho das baterias E fazer aí pra tá fazendo o envio Ok Mas tá aí ó De primeira Caixinha bem feita A CNC Top Top mesmo E aí só você fazer a bobina E o restante Pronto Aqui ó Tudo bem feito Tudo bem no seu dividido lugar Vendo aí Bem profissional mesmo Ó lá E o canto lá Do Do CI Né Que é o Que coloca o O LF357 Aí eu coloquei no soquete né Que se o amigo aí Achar o CI LF357 Que é o O recomendado né E eu digo que compra o original Porque não compra o Paraguai não Porque também Essas porra Paraguai Tá vindo com defeito Aí no entanto Que deu bom Melhor aqui Pra esse Já que eu tô fazendo Que eu encontrei Paraguai Mas pelo menos Que se viu O O TL071 Eu comprei O Substituto O LF 357 Não Funcionou Não preste Viu Não preste Aí eu Conselho Comprar Se for Comprar O LF Compre o original O LF357 É o que dá Mais distância Né Por enquanto É isso aí Valeu Vamos aguardar Chegar as outras Coisas Pra mim tá Terminando Né Valeu Um abraço